Neste sábado apareceram boatos que o Chafão do Castelar e São Simão, conhecido como Piranha, foi levado para o Tribunal do Comando Vermelho. Segundo informações, o Piranha, como é conhecido, acabou sendo julgado pela sua facção, muito por conta do caso das três crianças executadas pelo tráfico do Castelar, em Belfo Arrocho, na Baixada Fluminense. Esse caso está durando mais de sete meses, com as autoridades correndo atrás dos possíveis autores desse crime, que foi sentenciado pela Cúpula do Castelar, por conta de furtos de passarinhos. No submundo do crime carioca, o caso ganhou muita repercussão, até levando muitos roncas para o tribunal, mesmo que não são responsáveis diretos e só autorizam as execuções. Como existe um responsável, nesse caso, a conta caiu para o Piranha, que era sócio do DOCA, Chafão da Penha em várias bocas de fumo na Zona Norte. Perfis das redes sociais de envolvidos e moradores do Castelar, lamentam a execução do Piranha, e alegam que os Chafões da Penha sempre tiveram óleo gordo, nas firmas do Piranha, compostas pelas bocas de fumo do Castelar e São Simão em queimados. Vamos aguardar os próximos andamentos do CV após essa execução. Tchau. Tchau.